Seja bem-vindo a mais um curso de eletrônica da Render Multimídia. Neste curso abordaremos os contadores aplicados na eletrônica digital. Atualmente, os sistemas digitais são muito utilizados e diversificados para diferentes tipos de aplicações, os quais em sua maioria são aplicados na indústria e na maior parte dos equipamentos eletrônicos. Por isso, é necessário conhecer a grande peculiaridade das aplicações e o funcionamento dos diferentes tipos dos sistemas digitais. Assim, podemos desenvolver a capacidade de aplicar e trabalhar com esses sistemas sem nenhum tipo de dificuldade. Na eletrônica é muito frequente a necessidade de contabilizar eventos e, portanto, torna-se necessário utilizar um contador eletrônico digital. Por outro lado, nos dias atuais estamos rodeados de dispositivos que dispõem de algum tipo de contador digital. Como relógios, calculadoras, celulares, televisores, DVDs, forno, micro-ondas, entre tantos outros. Um contador digital basicamente consta de uma entrada de pulsos que se encarrega de captar os sinais de maneira que possa contá-los. Estes pulsos são acumulados em um contador propriamente dito e cujo resultado se apresenta mediante um visor, que pode ser constituído de displays de sete segmentos ou por uma sofisticada tela de plasma. Os contadores variam os seus estados de maneira pré-determinada através do comando de um clock. São utilizados principalmente para contagens de pulsos para funcionarem como geradores de frequência. Geradores de forma de onda para serem utilizados em conversores de sinais analógicos para digitais, etc. Basicamente, os contadores são divididos em dois grupos, contadores assíncronos e contadores síncronos. E são formados por flip-flops, JK mestre, escravo ou tipo T, ligados em série. Este curso está dividido em quatro módulos, sendo que no primeiro veremos as principais características dos contadores. No segundo módulo, ampliaremos os nossos estudos conhecendo outros tipos de contadores aplicados nos circuitos eletrônicos. O terceiro e quarto módulos será dedicado a exemplos práticos e exercícios de fixação. Os exercícios práticos, nesse caso, serão testes de laboratório, que utilizam várias abordagens na construção e análise de circuitos, ajudando a solidificar os conceitos. Nós, da Render Multimídia, desejamos a você um ótimo curso e que você possa aproveitar ao máximo os conhecimentos aqui explorados. Bons estudos!